Olá, meus amigos, Deus abençoe, Deus abra o entendimento de cada um de vocês, que Deus, na sua infinita e eterna misericórdia, venha sobre vocês agora mesmo, nesse momento, receba do Espírito que Ele me tem dado, receba aí onde você está. Você está a sofrer, gemer, padecer, seja livre agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, dada a oração feita, então a resposta é recebida. Nós estamos falando ontem sobre a necessidade de as pessoas serem batizadas nas águas. Elas precisam ser batizadas nas águas, quer dizer, elas precisam ser enterradas, sepultadas, que significa o batismo, para que, então, elas possam estar uma vida nova e, então, o Espírito Santo venha habitar sobre elas. Mas, bispo, e aquela perguntinha? Quantas pessoas receberam ou têm recebido o Espírito Santo sem ter sido batizadas nas águas? Isso acontece, sim, porque Deus é Deus. Não somos nós que fazemos as regras, não. Nem as doutrinas, não. Nem as obrigações, não. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. É claro que há pessoas que vão para o altar, que não foram batizadas nas águas ainda. Mas elas vão tão despojadas, tão entregues, tão rendidas, tão humildes, que o Espírito Santo vem sobre elas imediatamente quando se colocam no altar de forma espiritual. Não de forma física, simplesmente. Mas de forma espiritual. Você entende o que eu quero dizer? Eu vou explicar melhor, de uma outra forma. Jesus disse, Deus é Espírito. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo. Deus é Espírito. Espírito, que quer dizer, Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Dentro e fora de cada um de nós. Ele sabe de tudo. Tudo a nosso respeito. Nossos pensamentos. Que nós vamos pensar o ano que vem? Ele já sabe. Tamanha grandeza de Deus. Tamanha imensidão de Deus. Então, porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito, Ele se comunica com tudo o que existe nos céus e na terra em Espírito. O território de Deus, digamos assim, para se comunicar conosco é no campo espiritual. É espiritual. Você tem que estar em Espírito para poder ouvir a voz de Deus. Você tem que estar em Espírito para poder louvar a Deus. Você tem que estar em Espírito para poder falar com Deus. Portanto, por exemplo, você fazer o Pai Nosso, pura e simplesmente Pai Nosso que está no céu santificado, não vai resolver nada. Não é oração, é reza, é repetição de palavras, é blá, 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 que não funciona, não tem resposta. Mas quando você, em respeito, consideração, em Espírito, quer dizer, o seu pensamento está 100% nele, em Deus, então ele recebe a sua oração, onde quer que você estiver, quaisquer que sejam as suas circunstâncias, as circunstâncias que o cercam, não importa. Você não precisa necessariamente do pastor, do bispo, de quem quer que seja para entrar na presença de Deus, porque você tem que ser espiritual, assim como Deus é Espírito, para a comunicação conosco, nós temos que estar em Espírito. É claro que ele manifestou-se fisicamente para Abraão, ele apareceu para Abraão, mas não significa dizer que ele vai aparecer para nós fisicamente. Então, ele usa o campo espiritual, é o campo da morada de Deus, da habitação de Deus, porque ele é Espírito. Espírito é inteligência, é razão, é saber. Ele cobra, ele exige de cada um de nós que o adoremos em Espírito e em verdade, que quer dizer sinceridade, que quer dizer sinceridade, pureza, sinceridade. Não é santidade, não. A santidade é um estado que você se encontra quando você vive na fé e pela fé. Quando você apresenta a fé, então você se torna santa, santo. Por isso que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe. E isso que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa. Então, quando você faz uma oração, por exemplo, você não precisa necessariamente ficar pedindo, ô bispo, ora por mim, fulano, ora por mim. Você não precisa ficar mendigando a oração. Se você estiver em Espírito, você vai falar com Deus e ele vai ouvir a sua oração. O que eu quero dizer não é que você tenha o Espírito Santo para falar com Deus. Não. Obviamente que quando a pessoa está na carne, é difícil para ela entrar em Espírito, muito difícil. Por isso que a carne tem que ser sepultada, porque ela atrapalha você entrar no Espírito. Quando a pessoa está ou é batizada com o Espírito Santo, depois de ter sido sepultada pelo batismo nas águas, a pessoa em Espírito entra na presença do Pai a qualquer hora do dia e da noite, quaisquer que sejam as circunstâncias, porque ela está em Espírito. Ela está no campo de Deus. Ela não está no campo dela, que é o mundo, a carne, os desejos da carne, os desejos do coração, as cobiças, as invejas, as glutonarias, as vaidades e toda a sorte de carnalidade que existe na face da Terra. Então, Deus é Espírito e quer que você também seja Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, falou que o primeiro Adão era alma vivente, que é o Adão e Eva. Mas o último Adão, que é Jesus, era Espírito vivificante, porque Jesus, embora tenha nascido de Deus, batizado nas águas e recebido o batismo com o Espírito Santo, ele nasceu de Deus, ele nasceu do Espírito. Ele nasceu lá no ventre de Maria. Mas ele teve que ser batizado nas águas, sepultar a sua natureza carnal, sua natureza, digamos, humana, sepultá-la, para que, então, pudesse receber a unção do Espírito Santo, recebesse o Espírito Santo, para que, então, o Espírito Santo pudesse guiá-lo, orientá-lo, dirigí-lo e dar-lhe condições de enfrentar o mal. Então, Deus quer fazer isso com você. Porém, você não pode se esquecer. Por exemplo, apenas a título de exemplo. Vai explicar melhor. É possível você, eu vou chegar bem próximo, bem pertinho de você, olha só, bem pertinho, para que você olhe nos meus olhos e veja, e receba do Espírito que Deus nos dá. Veja só. Imagine você querer entrar em Espírito na presença de Deus com o pensamento cheio de sujeira, vestida de sujeira, a sua carne cheia de desejos, de cobiças, a sua carne cheia de sonhos e desejos pessoais e projetos pessoais. E você vai entrar em Espírito na presença de Deus? Não. A sua carne está viva. Como que você pode estar vivinha, sua carne está vivinha, em cores, e entrar em Espírito na presença de Deus? Não tem como. Então, Deus nos dá o Espírito Santo justamente para isso, para que haja uma comunicação entre o filho e o pai, entre a filha e o pai, o pai e a filha, o pai e o filho. Haja essa comunhão íntima. Ele possa falar e você possa ouvir. Lembra que Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir? Por que ele falou isso? Todo mundo tem ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque nem todos são filhos de Deus. Nem todos são nascidos de Deus. Infelizmente, poucos são nascidos de Deus. Poucos. Porque poucos têm crido. A palavra de Deus tem sido pregada por todo mundo. Mas poucos têm crido. Mas poucos têm crido. E somente os poucos que têm crido, estes tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Porém, a maioria não. Não creram. A maioria preferiram satisfação da carne. A maioria preferiu dar vazão aos desejos da carne do que estar vivendo em Espírito e poder comunicar com Deus. Aí está a razão do porquê que muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque Deus sabe até a intenção do nosso coração. Ele sabe a intenção sua, amiga e amigo. Então, não adianta você, por exemplo, subir no altar com desejos ilícitos. Você pode levar todo o seu dinheiro, todas as suas casas, propriedades. Você pode dar tudo o que você quiser. Mas se você não entrar na sinceridade, na pureza, na pureza da sinceridade, então não vai adiantar nada. Porque Deus quer o seu coração. É o seu coração. O coração de Adão e Eva foi roubado. Foi roubado. E por isso, a humanidade cresceu com o coração na mão do diabo. Essa é a realidade. Por isso que o mundo está assim. E por isso que eles querem destruir a família. Por quê? Porque nasceram ou perderam aquilo que Deus lhes havia dado, que era ser espírito vivificante. Perderam a santidade, perderam a comunhão com Deus. E, por conta disso, a humanidade cresceu assim. Então, o seu sofrimento, o sofrimento que todos nós passamos, não é culpa de Deus, não. ele fez tudo do bom e do melhor. Mas, a opção humana foi querer saber, curiosamente, o que é o mal? Ah, eu. a humanidade no mal. Então, amiga e amigo, existe, no entretanto, existe a possibilidade de você ter uma vida nova, uma vida de acordo com o que Deus criou. Uma vida de dignidade, de honra, de verdade, de respeito, de justiça, longe, afastada do pecado, porque é isso que agrada a Deus. E quem agrada a Deus é agradado por Deus. Por isso que o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, ele nos guia a toda a verdade. E se nós obedecemos, então ele vai nos agradar com uma vida de qualidade. É isso que acontece. Foi o que aconteceu com Jó. Foi o que aconteceu com ele. Então, amiga e amigo, se você não receber o batismo nas águas por imersão de verdade, quer dizer, você se batizou, você passou pelas águas, mas não se arrependeu. Você gosta do pecado. Sim ou não? Você gosta do pecadinho, mas só um pouquinho, só uma provinha. Então, seu batismo não valeu de nada. você tem que descer as águas do batismo com aquele desejo nunca mais eu vou viver no pecado, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que descer as águas com esse desejo de agradar a Deus, a vontade de agradar a Deus, com arrependimento de tudo que você fez de errado. aí sim, o seu batismo é válido e então, quando você se levanta das águas, quando o pastor levanta você das águas, é para começar a viver uma novidade de vida, um novo pensamento, um novo coração, uma nova visão, a malícia foi eliminada, aquelas manias, aqueles jeitos, aquilo que não prestava, foi tudo eliminado e aí o Espírito Santo vem sobre você para dirigí-lo para a glória de Deus, para que ele seja santificado através de você. Deus é Espírito, Deus é Espírito e importa, quer dizer, é importante, o que importa é que os que o adoram adoram ou adorem em Espírito e em verdade, não na emoção, não é no oba-oba, não é na canção bonita, evangélica, linda, maravilhosa, que você chora, você chora, 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 sente uma emoção extraordinária e pensa, pensa que aquilo é a presença de Deus, não, não é a mesma, Deus é cabeça, Deus é Espírito, Deus é razão, é óbvio que na presença de Deus a gente tem, sente emoções, mas não emoções do coração, podre, carnal, velho, enganador, não, a emoção é espiritual, é uma consciência, pergunte quem já foi batizado com o Espírito Santo, como é o batismo, não vai saber explicar, ela só vai dizer para você uma coisa que você vai saber, olha, depois, quando eu recebi, entrou uma paz, uma paz inexplicável, inefável, uma paz e essa paz me trouxe um gozo na alma e olha que eu estava com problema, mesmo assim eu tive paz e continuo com essa paz, eu tive gozo na alma e continuo com esse gozo na alma, embora os meus problemas ainda eu os tenha que enfrentar, então, isso é espiritual, é o campo espiritual, aprenda isso, coloque isso em prática, sua vida nunca mais será a mesma, o dia que você receber o Espírito Santo, você não vai ficar mais presa a nada neste mundo e muito menos a pessoas, você vai ter o amor de Deus para com as pessoas que ainda não conhecem aquilo que você conhece, que é o Senhor Jesus e aí você vai querer passar para elas o que você tem, é isso que Deus me deu, é isso que Deus me deu desde o início que eu recebi o Espírito Santo, um amor, mas não é um amor de sentimento, não, é um amor inteligente, é um amor que a gente tem, poxa, se eu não ganhar essa pessoa para Jesus, quando morrer ela vai para o inferno, poxa, eu não posso levar esse esse pensamento comigo, não, eu tenho que ganhá-la, quer dizer, a gente vai dar aquilo que a gente recebeu de Deus, quem tem o Espírito Santo quer dar, dar e dar, quem não tem, quer só receber, receber e receber, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.